Nas fotos, o filho que Fabiana tanto desejou. Quantos sonhos a dona de casa sonhou para o futuro do garoto. Eu imaginava um homem, sabe, crescido, um advogado, sabe, uma marinheira. Eu sonhava muita coisa para o meu filho. Hoje, infelizmente, eu posso sonhar muita coisa. Dói. Não vai saber que eu vi meu filho se perdendo na droga, eu não pude fazer nada. Sonhos interrompidos que vão ficar apenas na imaginação dessa mãe. O adolescente de 15 anos mais parece um bebê no colo de Fabiana. Resultado de uma escolha errada. Aos 9 anos, Henrico começou a fumar maconha. Aos 12, se envolveu com o tráfico de drogas. No dia 6 de janeiro de 2012, o menino foi vítima das escolhas que fez. Henrico levou dois tiros na cabeça e um no abdômen. A parte esquerda do cérebro foi afetada e hoje ele não anda, não fala e depende inteiramente dos cuidados da mãe e do tio. A tentativa de homicídio aconteceu por causa de uma dívida dele com traficantes. Esse triste episódio vai ficar para sempre na memória de Fabiana. Não tem como esquecer, não. Não tem como esquecer. O que esses tiros tiraram da vida da senhora? Muita coisa. Né, meu filho? Dados da divisão de homicídios mostram que 48% das pessoas que morreram na Grande Vitória este ano tinham entre 13 e 24 anos. A principal motivação dos crimes era o envolvimento desses jovens e adolescentes com o tráfico de drogas. De acordo com o delegado, a sensação de poder e impunidade atrai o jovem a entrar cedo na vida do tráfico. Infelizmente, nossos jovens de 13 a 24 estão morrendo. Nós estamos perdendo nossos jovens para o tráfico de entorpecentes. Eu vou falar para você o que os jovens falam para mim. Doutor, é caixão e vela preta. Eles sabem que vão morrer, mas eles falam que é vida louca, é viver intensamente. E eles morrem, infelizmente eles morrem. Discursos como esse são cada vez mais ouvidos. Tráfico doido, dinheiro é fácil, melhorzinho que está tendo. Quando eu sair eu vou vender droga de novo, não dá nada. Se o crime acabar, os policia passam fome. E finais assim, e como o de Henrico também. Hoje o que restou para a Fabiana é a esperança que alguém possa ajudar o filho dela. O que muito eu quero é ver meu filho andar de novo. Ver meu filho botar o pé dele no chão. Ver meu filho brincar. Rir para a gente, que ele não sorri mais. E muita coisa.